Moda masculina na CTX, você já sabe, o Júnior faz um trabalho fantástico, promoções incríveis, mas tem desafio com um compromisso público que eu achei fantástico. Conta pra gente. O compromisso de manter a mesma qualidade, os produtos top que você já conhece, com o menor preço possível. Você vai comprar uma peça na CTX, vai ter o menor preço possível. Quando você compara a mesma qualidade com grandes marcas e é o preço que você quer, consegue pagar e sempre respeitando o trabalho incrível que ele desenvolve. Tanto que ele já está trazendo a nova coleção, adorei essas calças com zíper, o detalhe do caimento, acabamento. Não, essas calças fit são top, top, top. E aquilo que eu falei, compromisso com o melhor preço num produto desse, R$ 99,90. No mercado é pra mais de R$ 200 e poucos reais. R$ 99,90. Ninguém tem esse preço. Olha as camisetas fitness, olha que linda, essa eu adoro. Olha que linda, R$ 59,90. Nas lojas? Santana, Santanderia, Moema, Tatuapé e Perdizes. Qualidade CTX, vem pra cá.